O presidente Jair Bolsonaro reuniu a imprensa nesse fim de semana e fez um balanço das ações do governo em 2019. No balanço das ações de governo de 2019, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação de um décimo terceiro para o Bolsa Família e também sobre o aumento de 50% na entrada de turistas estrangeiros no Brasil. O presidente falou ainda sobre as conquistas do Ministério da Economia. O Congresso Nacional aprovou o projeto da nova Previdência, que é de autoria da pasta. A medida, segundo o presidente, era necessária para evitar uma crise. Não é fácil. Há muita gente ter o seu tempo de serviço majorado, a pensão diminuída, entre outras coisas. Mas se não fizesse aí, quebraria o Brasil. Bolsonaro também comemorou os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostra melhora nos índices de emprego do Brasil. Segundo o CAGED, ele deve terminar o ano com menos um milhão de desempregados. Não dá para mudar de uma hora para outra. Você tem que analisar também, nesses 12 milhões de empregados que estão aí no momento, a qualificação de cada um. O presidente Bolsonaro falou ainda sobre os desafios para o ano que vem. O governo estuda a simplificação do sistema de impostos e medidas para estimular o empreendedorismo, além de intensificar os programas para garantir segurança hídrica no Nordeste.